Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orb, estamos aqui em pleno 18 de dezembro, o ano está acabando e você vai acompanhar mais um lançamento aqui comigo, um lançamento da OneWeb, sim a OneWeb que é a concorrente, a principal concorrente futuramente ali do projeto Starlink, tá? A OneWeb é uma empresa que fornece internet de alta velocidade e baixa latência, utilizando uma constelação de cerca de 650 satélites que operam em órbita terrestre e baixa, assim como faz o Starlink, só que com muito menos satélites e está passando por uma série de momentos um pouco complicados em sua vida, mas mesmo assim pôde retomar os lançamentos este ano, tá? Sorte conseguiu fazer um lançamento por volta de março e agora estão fazendo mais um lançamento no final de 2020, então a partir de agora você vai acompanhar comigo tudo o que vai rolar, vai entender um pouco mais sobre essa missão, Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Foguete Soil que vai lançar esses satélites hoje, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho, quer contribuir com a gente aqui, quer ajudar o Spaceorbit? Manda um pix aí pra gente, manda um superchat ou torne-se membro por apenas R$ 2,99 ao mês, tá certo? Tem um monte de comentário aqui que não estava aparecendo pra mim, primeiramente aqui, salve pra vocês aqui, salve para o Kelvin, salve para a Eulália, salve para o Sr. Biel, salve para o Solomax que nem dormiu, opa, salve para o Antônio Evangelista que está aí, Rosana Portela, nossa membro está aqui, Ricardo Navarro, bom dia, opa, bom dia para o Davi Eletricista, pessoal, hoje está mais tranquilo, né gente, hoje está mais de boa, a gente está, hoje lançamento aqui 8h50, né, dois lançamentos na semana, 6h da manhã, estava complicado, né, estava complicado, hoje está de boa, bom, vamos lá, essa missão, ela é lançada, apesar de essa missão estar ocorrendo na Rússia, tá, essa missão não é uma missão da Roscosmos, tá, essa é uma missão da Aene Space, nossa, Pedro, mas a Aene Space manda coisa, é, pela, pela Rússia também, manda, aí que eu mandei coisa errada aqui, ah, cadê essa, tem, eu baixei o negócio ontem, ah, está na pasta aqui, tá, eu baixei o, ah, que tal coisa legal que, ah, Aene Space fez um negócio bem bacana, com essa missão, tá vendo, um, uma imagenzinha bem legal, é, pergunta, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo certo, eu vou ter que baixar de novo, pelo visto, o, o PS Kit aqui da missão, tudo bem, a gente joga aqui, esse aqui é o PS Kit da missão, a gente vai falar um pouquinho sobre, a órbita e tudo mais, bom, hoje, é, a ideia é lançar esses satélites, ah, da OneWeb, são 36 satélites que serão lançados hoje, em alguns grupos de satélites, tá, e vai ser lançado com uma Soyuz 2.1b, ah, o lançamento ocorre às 9h26h26, tá, então, daqui cerca de 26 minutinhos, e uma, e a missão tem uma duração estimada de 10h e 51min, eu já aviso, pessoal, que, é, eu não vou conseguir ficar esse tempo todo aqui de 3h50min, porque, geralmente, também, as transmissões da Yann Space são um pé no saco, então, a gente também não vai ficar tomando o tempo de vocês aqui, 3h e pouco, é, a gente deve acabar a live ali, umas 10h50, no máximo, tá, dependendo como tiver, né, se tiver, não, se tiver acontecendo absolutamente nada, e eles ficarem lá só com aquelas entrevistas que ninguém tá nem aí pra ver, a gente, a gente, a gente muda, tá, a gente também pára por aí, hoje é uma órbita terrestre baixa, cerca de 450km, e, ah, começou a transmissão na, é aquela manhã chata, Bom, a missão hoje tem uma inclinação de cerca de 87,4 graus, e serão 36 satélites da OneWeb que serão lançados, o satélite, ele é feito pela própria OneWeb, tá, uma tecnologia proprietária ali, E a órbita final desses satélites é de 1.200km, tá, eles são lançados a 400, liberados a 450km, mas eles têm um aumento de órbita ali com o tempo, tá, ele tem um, os satélites são montados com motores de xenônio, tá, motores de, de, motores iônicos ali, E aí eles fornecem, ah, é, sinais em diversos tipos de frequências diferentes, Vamos lá, ah, vamos ver aqui, Tu tá com sono da peste ainda, eu só vivo coçando o rosto, tá pior que eu, que nem dormi ainda, Não, então eu tô com sono não, Na verdade eu tô com a voz cansada gente, Não posso forçar muito não, É o que me dá sono é essa moça falando, Ela me dá, nossa gente, Dá muita preguiça ela falando, Ah, saluditos de Argentina, Olá Ruv, como está? Não é o Falcon 9 que lançava o OneWeb, não, É a Soyuz que lança, E eu, só lembrando, o lançamento do Falcon 9 de hoje foi adiado pra sábado, tá, Ah, Henrique Schletti, salve pra você, Seja bem-vindo ao nosso membro aí, Ah, ao, esse lançamento do OneWeb, aqui no Space Orbit, Vamos ver se eles vão mostrar alguma imagem do foguete, Ou eles vão ficar nesse blá 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 do caramba, Bom, outras informações, Bom, aqui o nosso cronograma de lançamento, Depois do lançamento em si, Em 1 minuto e 58 ocorre a liberação dos boosters, 3 minutos e 35 a liberação da coifa, Em 4 minutos e 48 a liberação do core central do segundo estágio, 9 minutos e 22, a separação do terceiro estágio, A primeira queima do módulo Freigat, O Freigat que carrega a carga mesmo ali, O kickstage deles ali, Ah, depois começa em 10 e 22, Depois a queima do Freigat acaba em 15 e 29, E aí, É uma coisa interessante, Que, assim, Até, Até, vamos dizer assim, Pelo menos uns, É, os 50 minutos, Não, aqui já é bem depois, Porque a primeira liberação de satélite vai ocorrer, Só com uma hora e 18 de missão, Aí já não vai rolar mais, Então, a gente vai acompanhar, Talvez não vai acompanhar a liberação dos satélites, A liberação dos satélites hoje, tá? Nada pior que uma aula de teoria, Tá bom? Então, A gente acompanha o lançamento, Acompanha o máximo que der, gente, Mas a liberação dos satélites, Provavelmente não vai, Muito provavelmente não vai ser possível acompanhar, tá? Pelo menos aqui, Se quiser, Eu deixo a live aberta ali, Depois eu vou ter que sair, Mas eu deixo a live aberta, Para quem quiser, Continuar vendo, tá? Zé Carlos Kruger, Chegando, Desenvolvindo o último dia, E um lindo lançamento, Isso aí, Para você também, Bom dia, Vamos lá, Vamos lá, Que hoje, Tem lançamento, Amanhã vai ter lançamento também, Então, O lançamento do Falcon 9, Que está previsto para amanhã, E a gente ainda deve ter, Mais um lançamento, Esse ano ainda, Que é um lançamento da Iann Space, Também, Isso aqui, Lá, Lá na, Na guiana francesa, Esse lançamento vai ser hoje na Rússia, Tá? Então, Bastante movimentado, O fim de ano aí, Da Iann Space, Espero que sem nenhum problema ali, Porque eles não estão com muita sorte, Esse ano aí, No, 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 Não está fácil, Esse cara tiveram muitos problemas, Tiveram uma perda do WEG esse ano, Tiveram um monte de scrub, Tá, Tá complicado, Viu, Tá nem um pouco fácil, Não, As coisas, Salve de Brusque aí, Fábio Vileskis, Tudo, Tudo bom? Como é que você está? Tudo certo? Eu acho demais, Essas transmissões deles, E que eles abrem, E ficam falando, 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 E não mostram nada, Cara, Vocês vão ver o Dash League, Porque essa transmissão deles é muito ruim, É muito, Muito ruim, Cara, E assim, É que nem você começar a partida de futebol, É, A transmissão da partida de futebol, Ou da Fórmula 1, Sem mostrar o campo, Sem mostrar a pista, Cara, Mostra a porcaria do foguete, Deixa a imagem do foguete, Fala o quanto você quiser lá, Mas mostra, Sabe, Ninguém quer ver essas entrevistas, Cara, Tipo, Ninguém está interessado nisso, É igual o Xanguia 5, Sei lá o nome, Que foi lançado na China, O Pablo, A Hian falou aqui, Parece, Por que o Soyuz parece o Vostok 1, Gente, O Soyuz é um foguete bem antigo já, Tá, Foguete já bem antiguinho, Já, Ele já tem, Lógico, Ele já foi atualizado, Mas ele está numa, Está numa versão já, Bastante, É, Avançada do projeto, Né, Então, Na verdade, O Soyuz está precisando acabar, Né, Por isso que tem até a ideia do Hangar ali, Que é o, O foguete dá, Da, Da Rússia, Que é o novo e tal, José Eduardo de Paula, Bom dia, Você pode passar a agenda, Para a gente, Como vai ficar sabendo, Da agenda de lançamentos, A gente tem, Tem vários sites, Que acompanham, Tá, É, Tem, Tem aplicativos também, Que acompanham, Então, Então, Ah, Tava desatualizado, O aplicativo aqui, Porque eu estava vendo, Que estava faltando, Uma hora, Para o lançamento do SpaceX, Foi, Ué, Mas não tem lançamento do SpaceX hoje, Aí foi arrumado, Isso aí, Ah, Sinto ações da evolução do Vostok 1, Não necessariamente, Qual o objetivo dessa missão, É lançar 36 satélites, Para a constelação, Da OneWeb, A OneWeb é uma empresa, Que fabrica, Satélites, Né, De vender, Serviços de, De internet por satélite, Só que com, É, Maior, É, Velocidade, Do que os satélites, É, Que são já estacionários, Tá, Então, Eles estão, Eles passaram por um momento, Bastante complicado, É, Por causa do, Eles tiveram, Um princípio ali, De, De, Falência, Eles entraram com pedido de falência, Mas acabou recuperando, Por enquanto está, Acontecendo, Tá, Tá, Ah, Qual o próximo foguete, Que irá lançar, Que dá para ver do Piauí, Igual aquele daqui da China, Foi lançado uns dias atrás, Olha, Provavelmente vai ser, O próximo foguete da Iron Space, Que vai ser lançado, Na, No dia 28, Tem uma chance, De quem está no Amapá, Ver, Ah, O lançamento, Tá, 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 Vamos ver aqui, Estamos aguardando, Para variar, Como eu disse para vocês, Eles não estão mostrando, Absolutamente nada, Tá, É, Então, Tem que ter um pouquinho, De paciência, Porque a transmissão da Iron Space, É bem mal feita, Do ponto de vista, De, É, De show, Assim, Né, De, Quando fala satélite, Já é estacionário, Eu imagino ele estacionando no espaço, É que ele fica estacionário, Ele fica estacionado, Em relação à terra, Né, Ele não gê mais rápido, Do que a terra, Ué, Não, Caraca, Não vai dar para ver do Piauí, Não, É, Esse não, O de hoje não, Hoje não vai dar para ver, Não, Esse lançamento está sendo feito, Na Rússia, Então, Não vai dar para ver, Agora, O de que vai ter dia 28, Pode ser que sim, 17 minutos para o lançamento, E os caras não me mostram o foguete, 17 minutos, Os caras não mostram o foguete, É sério, É, É, É sacanagem isso, Cara, Os caras estão de sacanagem, Adoro meter o Ito Bendegó, Tem um pingente dele, Boa Luciano, No Bendegó, Que estava lá no, Ainda está, Né, No Museu Nacional, No Museu Nacional, Lá no, Viu, Né, Bendegó é o maior, É, É, O que já encontraram aqui no Brasil, Você sabe a hora do lançamento, Agora, De cabeça, Eu não sei, O próximo lançamento, Eu não sei, Por isso, Tem que ficar de olho aí, No Space Forward, Para acompanhar, Certo, Quem puder, Por favor, Compartilhe essa live, Certo, Hoje é um lançamento, Mais, Tranquilo, Tá, Não é tão, Apesar de que eu acho que eles estão fazendo um esforço ali, Para fazer um pouco, Trazer um pouco mais de imagem, Mas é só trazer a imagem deles, Imagem do foguete, Que é bom, Nada, Qual o tamanho do cometa, Mas a maioria dos lançamentos no mundo mostram, Então, Aí a gente consegue acompanhar, 15 minutos, 15 minutos e 50 minutos para a missão, Lembrando, Lembrando que você está no Space Orbit, Deixa seu like, Se inscreva no canal, E clique no sininho, Mande um pix aqui para a gente, Super chat, Ou torne-se membro, Por 2,99, Vamos lá, Tenho que agradecer aqui, Os nossos membros Falcon 9, Nosso segundo nível de membros aqui, Pessoal que contribui, Mais aqui conosco, Além dos nossos queridos membros, Electrum que já contribuem, É o Edis Ferreira, E o Bueno M, Que são os nossos membros Falcon 9 aqui, Muito obrigado pela contribuição de vocês, Deixa eu mandar um tweet aqui, Vou dar uma cutucada, Na transmissão, E não, Mostraram o foguete ainda, Arroba Ariane Space, Please show the fucking rock, Não, Ainda escrevi errado, Vou ter que deletar, Caramba, Quanta mania, Escrevi errado, Pertei erro, Aí eu marquei lá, A Ariane Space, Olha o Israel aí, O Stefan Israel, Ele é o CEO ali, Da Ariane Space, Hoje ele não está lá, Na, No centro de lançamento, De, Qual o tamanho dele, Gente, Depende, O tamanho de cometa é muito relativo, Porque a parte do cometa, É pequena, Mas a, A cauda do cometa, É monstruosa de grande, Então é muito relativo, Gabriel Verlang, Mas tinha um lançamento, Do Falcon 9, Que ele levou 57 Starlings, E 3, OneWeb, Se não me engano, Não, Você está enganado, A SpaceX nunca lançou, Satélites da OneWeb, Ela lançou satélites da Black Sky, Tá, E da Planet, Não, Não são lançamentos, De, OneWeb, Eles tem acordo ali, Fechado com a Aene Space, Para lançar isso daí, Tá, É normal, É muito satélite, Então realmente é um pouco fácil, De, É, É, Porque, É um dia muito importante, Não é? Porque, Estou vendo uma coisa aqui, Parece que, Pelo que eu estou vendo aqui, Parece que a Roscosmos, Está transmitindo, Também, Deixa eu ver, Se eu consigo pegar, A Roscosmos, Eles estão transmitindo, Deixa eu ver, O que eles estão mostrando, E acho que caiu, A transmissão deles, Pelo menos, Eles estavam mostrando, A pitomba do foguete, Coisa que, A Aene Space, Mesmo, Não está mostrando, Tipo, Mano, Os caras, Não mostram o foguete, Cara, Pelo amor de Deus, O que você está mostrando, O que você está mostrando, Eu vou passar, Eu vou passar para o da Roscosmos, Não quero nem saber, Os caras, Fica aí enrolando, Ninguém quer ver isso, Cara, Ninguém quer saber, Do CEO, Dos infernos, Denis Silva, Mandou 10 reais, Superchat, Muito obrigado, Meu querido, Muito obrigado, Pela contribuição, Obrigado, Por sempre, Contribuir aqui conosco, Valeu aí, Denis, Caraca, Você estudou esses negócios, Assim, De foguete, Fala tudo, Assim, Na maior facilidade, É, Já estudei bastante, Tá meio ruim, A transmissão lá, Da Roscosmos, Tá dando umas pipocadas, Mas pelo menos, A gente está vendo, O foguete, A Ian Space, A gente está enxergando, O foguete, Obrigado, Roscosmos, Mesmo piscando, Tá, Dá para ver, Agora, Vocês, Não dá para ver nada, Olha o foguete, Aqui no fundo, Aqui, Caramba, O que que está mostrando aqui? Está engasgando aqui, Deixa eu só voltar, Tá bem, Ruizinho a transmissão deles, Mas assim, Eles não mostram, Os caras não mostram, Porque isso aqui, O problema é deles lá, Tá gente, Não é daqui, Porque eu estou acompanhando aqui, É, O pessoal falando, Que realmente está com problema, É, Eu não tenho jeito, Cara, Eles não aprendem, Os caras da Ian Space, Não aprendem, Eles vão ficar, Quatro horas, Com essa transmissão, Insuportável, Cara, Tem que, Tem que descer a lenha mesmo, Ah, Que coisa, Saindo um pouco fora do tópico, Dá umas dicas, Para manter acordado, Que está hoje, Toma um café, Gente, Aquele café, Aquele café preto, Para acordar, A gente está passando um vídeo, Agora, Da, OneWeb, Vamos ficar de olho, Aqui, Na transmissão, Isso aqui, Também não está funcionando direito, Relaiável, Está difícil, Está difícil, Está difícil, Está difícil, Ah, OneWeb está transmitindo, Mas ele está transmitindo, A mesma coisa, Que está transmitindo, A Ian Space, Eita, Nois, Parou de travar, O da Rússia, Parou nada, Está um pior, Que o outro, É que bom, Isso é uma maravilha, Gente, Arlene Sampaio, Salve para você, Foscosmos, Oferecimento, TechPix, O problema deles, Ali não é nem TechPix, O problema deles, Provavelmente, É a internet, Isso que é o mais irônico, Os caras estão lançando, Satellite, Para a internet, E não funciona a internet, Descara, Está tipo, Tudo bugado, Mano, Cara, Não é à toa, Que ninguém bota fé, Nesse, Na OneWeb, Cara, Assim, Não ajuda, Né, Assim, Não ajuda, Meu filho, Assim, Não ajuda, Ah, E sabe, Aqui, Vinicius Brasil, Salve para você, Para que serve satélite, Satélite de comunicação, Para a internet mesmo, Meu querido, Muito bom, Muito bom, Está, Está bom hoje o negócio, Está fantástico, A Aene Space, Falta a 15 minutos, Ao vivo, E não mostrou, Uma imagem, Que for, Do foguete, Nenhuma, Imagem do foguete, Está sensacional, Isso, A transmissão da russa, Está falhando, A transmissão da Aene Space, Não tem nada, Que delícia, Esse vídeo é muito bom, Legal essa fase de construção, Ah, Legal, O vídeo é legal, Mas, Cara, A gente quer ver vídeo, Imagem do foguete, Ao vivo, Vamos ver, Você vai parar, De travar, A transmissão da russa, Cara, A Aene Space, Mano, Ai, Ai, Titi, E, E, Everybody, Hi, Well, What's happening, Well, First of all, Let's talk about the rocket, As we've said many times, We're launching on board Soyuz, It's very reliable, Isn't she? Yes, The Soyuz launch vehicle, So, The famous one, Has been introduced in the, In the 60s, And it represents, Workhorse of the Russian, Soviet, Space Programme, So it is a, Reliable, And efficient, Fusion, For a full range of missions, It covers, Three old heritage, So imagine, More than, Estamos com a imagem ao vivo, Ali, Nessa transmissão da russa, And also, Mano Space Squad, So it is a, Very flexible, Launch vehicle, And how are things, Looking at the moment, So I'm seeing from your end, In the countdown, So, Five by one before, The state commission, Authorized, The fueling of the Soyuz, With propellants, So operation completed, One hour ago, Approximately, And after that, The mobile gun tree, Which protects, The launcher, And the launch pad, Was removed, And ten minutes, Before liftoff, The fragat, The first stage, So, Mandando um tweet, Aqui para a NSP, Senão muito educada, Peraí, Só um segundo, So, All key indicators, Control on green, For ground and on board, And so far, Final ups, Are running as expectativas, Vamos lá, Arlene Sampaio, Mandou 1,90 de superchat, Obrigado, Minha querida, Valeu, Luiz Carlos ali, Salve para você, André Amazon, Caracas, Menos 21 graus, É isso mesmo que eu vi, Cara, É, Está frio mesmo, Está menos 6 graus lá, É que você está passando, A temperatura de vários lugares, Na Rússia, Tá gente, É, Então não é só ali, Sabe, O Dennis Silva, Que mandou 10 reais de superchat, Mandou aqui, A Yane esquece, Ao invés de mostrar o foguete, Foca no canhão, O que, Coitado, Não, Não é isso também, O problema, Gente, Aqui, O objetivo da transmissão, É, É mostrar a missão, É mostrar o foguete, Tal, Eles estão aqui, Agora, Estão pelo menos falando da missão, Do perfil da missão, Ainda não é tão ruim, Tá, O problema é que eles, Não mostraram nada do foguete, É, É, Eu não consegui compreender isso, Cara, Qual é a dificuldade de assistir, Uma live da SpaceX, Uma vez, Sabe, E, E fazer alguma coisa, Sabe, Tipo, Olha, Está aqui, Aqui está o foguete, Aqui, Olha, O foguete está aqui certinho, Deixando um cantinho pequenininho lá embaixo, Não, Sabe, Esse satélite vai entrar em uma órbita, Polar, Praticamente, Polar, É, Então, Não vai dar para ver no Brasil, Ah, Certo, Apesar que ele está passando aqui no Brasil, Mas, É, Não vai dar para ver, A, Bom, Existe uma chance, Pequena, De conseguir ver alguma coisa, Mas, Só daqui uma, Bom, Não vai dar, Vai estar de dia, Vocês não vão ver nada, É, Porque se tivesse uma chance ali, Talvez, De ver, É, Hoje, São nove, São nove, Separações de satélite, Tá, Ao longo de três horas e pouco, Mas, Como eu falei para vocês, A gente não deve acompanhar nenhuma aqui, Ao vivo, É, Pelo menos comigo, Porque, É, Vai, Eu vou ter que sair às, 10h50, 10h45, Tá, O que é para a gente acompanhar, A gente acompanha, Tá certo, Ah, Bom dia para o Mauro Barros, Oxente, Lá está de noite, Ué, Tá, Porque é na Rússia, Né, Ah, E lá também está no inverno, Né, Praticamente no inverno, Salve para o Ceará, Do Mauro Barros, Você acha que esse foguete, É igual ao da SpaceX, Que volta para a área de pouso, Não, 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 Não faz isso, Rafael, Azevedo, Salve para você, Bom, Eu vou voltar aqui para, Para, Para a nossa transmissão, Da, Da Roscosmos, Que eles não estão falando nada, Quer dizer, Eles estão falando, Mas a gente não está ouvindo, Porque é muito mais interessante, Do que essa entrevista, Inútil, Que ninguém quer ver, Então, Então, O pessoal está reclamando aqui, Do pessoal do NASA, A mesma coisa que, Com relação ao meu almoçar, Em um dia, Então, Todo mundo está se concentrando, Ficando no centro control, Em diferentes partes do mundo, Ransom, Just, Talk us through, Very briefly, Now, Some of the events, That we're, Going to see, Just before launch, É assim, toda a transmissão da INSPACE é a mesma coisa. É a mesma coisa. Que isso que eu ia mandar ao Cielo Exono Satellite? Sim, Exono Satellite. É o satélite de internet. Caraca, três minutos de lançamento e nenhuma foto. Cara, o pessoal da INSPACE, eu vou mudar aqui pra vocês, pra vocês não acharem que eu tô zoando, cara. Eles não mostraram o foguete. Ah, olha, eles mostraram. Faltando dois, os caras estão vinte minutos, vinte e quatro minutos ao vivo. E não mostraram o bagulho do foguete. Nossa, cara. Eu vou deixar aqui. Olha, desculpa. Eu vou deixar na transmissão do Russo. Eu vou sair dessa transmissão da INSPACE, que eu vou ter um xilique aqui. Deixa aqui, os caras falando russo. A gente não vai entender nada, tá? Mas é melhor não entender nada, porque ficar ouvindo coisa que a gente não quer ouvir. Que o grande aquário do lançamento russo, sim. Fala pro seu Zé dar um zoom na câmera. Ah, mas eles mostram, depois eles mostram. Um minuto e cinquenta para o lançamento. Você está assistindo esse lançamento aqui no SPACE ORBITS? Se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho. Certo? Estamos aí a cerca de um minuto e trinta para o lançamento. Vamos lá, vamos lá que está chegando a hora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos пока эту рабочую tia-não. Vosentitivos, que é o primeiro momento. Aquelaque só me que é uma vida. A continuidade, eu entendi. A que isso, eu entendi, é como como aticante. Problema com a tia-não, testa nas… Talvez, ela está chegando aeen?" Vamos agora. Nós a gente, como eu, vimos lá. que são os dois que são os dois agora se o três que são os dois que são agora o nosso tecnologicamente, упаковando. Snowu появляется у нас vídeo с Vосточного. Так, e хочется сказать, остаются считанные минуты, но уже, наверное, é действительно так, именно считанные, возможно, даже меньше, чем минуты. Opa, meu áudio estava mutado, desculpa, gente. Vamos lá. Hoje na start. Вот та самая команда. Да, та самая команда, 20 segundos para o lançamento. 15. Conta comigo, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, и... Deu ruim, deu ruim. Alguma coisa aconteceu aqui. Deu um hold aqui, agora ele está trabalhando no meu cronômetro ao invés de olhar o deles. Deu um hold aqui. Deu hold. Deu hold. Hold, hold, hold. Deu hold. Segui aí. Ué, de acordo com o Roscosmos foi? E aqui não está indo? Ué. Não estou entendendo. De acordo com o... Não estou entendendo aqui, o que está rolando, gente. Espera aí. Aqui... Por que que um está mostrando e o outro não está mostrando? Caraca, o que está acontecendo, velho? Nossa, mano. Alguma coisa muito errada está acontecendo. Caraca, eu não sei o que está acontecendo. De verdade, eu não sei o que aconteceu aqui. Bom, a gente está vendo aqui o lançamento que ocorreu, mas o lançamento na Roscosmos não aconteceu. O lançamento na Roscosmos, tipo, ele está atrasado alguns minutos. Atrasado. Sei lá o que fizeram. Bom, estamos em voo, né? Não vai ter corte hoje só, mas tudo bem. Acontece. Vamos lá. Vamos agora. A gente já deve ter a liberação, já deve ter tido a liberação, inclusive, lá da... dos... É... Sei lá. Vamos lá. Não vou mais contratar essa internet. É, eu também... Cara, é... Mano. A Rússia fez umas groselhas, todo mundo fez coisa errada hoje, confundiu todo mundo. Separou os boosters ali. Vamos lá. Acontece, né, gente? Faz parte. Daqui a pouco a gente mostra de novo o lançamento. E hoje vai dar para ver o Ceará. Não, Tevano. Hoje não vai dar para ver o Ceará. Três minutinhos de missão. Eles não vão mostrar... Nossa, eles não vão mostrar nada, cara. Eles vão meter... Vão entrar na telemetreira daqui a pouco. Credo, gente. Que... Que droga. Volta lá e o Daiane para a gente ver o lançamento. A gente já volta. A gente já vai fazer o replay depois, gente. Você poderia ver da Argentina? Não, Yuvi. É... Ruvi, não vai dar para ver. Ah... Não vai dar para ver. Esse não vai dar para ver do... Só quem está na região ali mesmo. Quem está ali na Rússia que vai conseguir ver. Ah... Seja uma base em Martins... Não... Trolaram nós aí, então. Não faz sentido, cara. O lançamento da Roscosmos estava há alguns minutos atrasado. Eu só sei que eu bati no Twitter aqui e estava dando que já foi lançado. Falei, como assim já foi lançado? Eu estou aqui com a live aberta. E tinha gente acompanhando, inclusive, pela... 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 Ali pela Roscosmos. Eu não sei o que aconteceu. E a Roscosmos, eles têm todos os gráficos ali do... Do lançamento. Eu não sei, cara. De verdade. Eu não tenho a menor ideia do que que rolou aqui. Deixa eu ver aqui o que que eu consigo descobrir. Lançamento da SpaceX. É bem isso mesmo, gente. Lançamento da... Ah... Lançamento mesmo bom é da SpaceX, cara. O resto é tudo uma lástima. É, vamos ficar com esse mesmo. Eles não vão mostrar basicamente mais nada, tá? Obrigado, Arianna. Se vocês fizeram uma transmissão lixo. A Roscosmos errou tudo. Ficou super atrasada. Vai ter que separar a coifa agora. Nossa, gente. Que tristeza que foi isso. Primeira carga deve liberar só com uma hora e dezoito. A telemetria... Então, nem a telemetria estão mostrando. Agora, eu vou mostrar a telemetria. Cinco... Nossa... Ah... Meu Deus do céu. Que vergonha, cara. Que vergonha, cara. Os caras... Ah... Os caras não dá pra ver nada. E os caras me mostrando telemetria. O negócio não dá pra ver nada. Ai, 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 ai. Olha lá. Mostrou essa coifa separando. Super atrasado. Aí, tá... Nossa, gente. Sério. Que lástima essa transmissão da Arianespace. Parece que eles estão piorando. É, o Space Today conseguiu exibir tudo. É, porque eles estavam mostrando a coisa da OneWeb. Eles não estavam mostrando a transmissão aí da Arianespace, senão da Rússia aqui. É da Rússia que estavam mostrando o foguete. Só que a da Rússia que estavam mostrando o foguete estava atrasada uns cinco minutos com relação à OneWeb. Então, todo mundo fez uma... Fez uma confusão. Esse videozinho aí eu assisti ontem. Estava quando eu estava fazendo a minha avaliação. Vamos mostrar o lançamento, vai. Vamos fingir que não aconteceu nada, então. Vai. E você está assistindo esse lançamento aqui no Space Orbit. Não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho. Deixa o seu like aqui para ajudar a gente. Faltando cerca de um minuto e vinte para o lançamento. Vamos lá, vamos lá. Cerca ali de um minutinho, o Soyuz vai subir com os 36 satélites do OneWeb 4. Essa constelação ali que pretende rivalizar com Starlink no futuro, fornecendo internet de alta velocidade e baixa latência para o mundo todo. Um minuto para o lançamento. E a Arianespace não mostra o foguete. Olha só, mostrou o foguete. Criou vergonha na cara e mostrou o foguete. Obrigado, Arianespace. Vinte minutos de transmissão para você mostrar no último minuto. E vamos lá. Faltando quarenta e cinco segundos de... Depois de vinte minutos de entrevistas que ninguém queria ver. E o só o foguete que a gente quer ver. Hashtag quero ver o foguete. Vamos lá. Trinta e cinco segundos para o lançamento. Vamos lá. Trinta segundos. Chegando aí. Vai mandando foguetinho ali para a gente ajudar aí o nosso querido... Como é que chama? Nosso querido Soyuz vai subir. Vamos lá. Quinze segundos. Faltando. Vamos, vamos, vamos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... E aí, acendeu o pavio e... Vai ou não vai? Ele demora um pouquinho. Aí vai liberar. Está subindo. Vai liberou, liberou e... 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 Cadê o lançamento? Bem, está difícil hoje, hein? Mas está difícil hoje. Aí, agora estou mostrando o foguete de perto. Coisa que já deu... Aí está acendendo. Está acendendo o pavio. Vai lá, vai acender. Acendeu o pavio. E... Vai liberar. Vai liberar. Já ligou tudo. Vamos, quatro segundos de atraso para o lançamento. E foi. Subiu. Subiu. O... Soyuz. É... Da... Arianespace. Levando o OneWeb4. Olha só. Parecia que não ia, mas foi. Não tinha nem... Cara, não botaram nem áudio, cara. Que tristeza, viu? Vamos lá. Vamos lá. Subindo, subindo, subindo. O próximo evento será a separação dos boosters. Certo? Um belo lançamento ali. Apesar de ser de noite. Apesar de não ter áudio. Apesar de ninguém estar falando nada. Muito obrigado, Arianespace. Você fez a pior transmissão. Uma das piores transmissões da história. Até melhor. Até a do H2A foi melhor do que isso. Vamos lá. Um minuto e vinte na emissão. Apesar de que esse tempo está todo errado. Porque, afinal... O lançamento foi atrasado uns 40 segundos. E até o próprio contador da Arianespace estava errado. Que vergonha, cara. Que vergonha. Está subindo, está subindo, está subindo. Maravilha, maravilha. Fantástico. Fantástico. Isso aí. O pessoal falando aqui no chat que eles têm que pegar o contato da SpaceX para aprender a fazer live. Com certeza, cara. Eu super concordo. Eu passo. Vou passar o contato do Elon Musk para vocês aprenderem a fazer uma transmissão minimamente decente desse lançamento, tá? Gente, esse é o padrão de lançamentos da Arianespace. É daí para pior. Isso está subindo. E a gente vai acompanhando isso tudo aqui no Space Orbit. Olha só que beleza. Dois minutinhos e quinze de emissão. Agora, como a gente teve um atraso no lançamento, a gente não tem a menor ideia de quando vão acontecer as coisas. Porque quarenta segundos, cinquenta segundos de lançamento, a gente foi em dez segundos que, ah, não dá diferença nenhuma. Aqui a gente está vendo o foguete subindo, mas a gente não vai saber nada de como ser o, 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 como que vai ser o tempo, o tempo de liberação da coifa, de booster e tudo mais. Aí, liberou os boosters, aí, ó. Liberou os boosters, mas a câmera, o cara está segurando a câmera na mão. Obrigado. Valeu. E a gente continua acompanhando tudo aqui no Space Orbit. Vamos lá. Vem comigo, gente. Está doido, hoje está difícil. Três minutinhos de emissão, continua subindo. Os eventos dessa missão ocorrem até certo ponto, tá? Elas não vão, é, tem, como o lançamento ocorre, eles têm o lançamento e a liberação dos satélites é muito lá para frente, ou seja, mais de uma hora ali. Depois da missão. Então, a gente, é, não vai ter uma missão muito dinâmica, tá? Para começar que já não está nem um pouco dinâmica a transmissão, né? Mas, tudo bem. Faz parte, tá? Como é que eu falei, hoje está tenta, gente. Hoje está tenta. Três minutos e quarenta, eles não mostraram nada, não mostraram, não passaram nem para até a elementar e é difícil, é difícil, é muito difícil. Vamos lá e ver o que eles vão mostrar, até onde eles vão mostrar, pelo menos ali até a separação dos estágios, a gente mostra aqui. Porque, mais do que isso, aguentar três horas desse falatório, eu acho que eles não vão nem mostrar, acho que eles vão chegar só até a fase ali de liberar o Fregat, que é o estágio ali, de, o estágio da, que leva as cargas mesmo e depois acabou. Bom, estamos em quatro minutos e vinte de missão e está subindo ainda o foguete sem nenhuma informação, tá? Sem nenhuma informação com relação à altitude, à velocidade, a nada, nada. Estamos no escuro, literalmente, porque nem o foguete dá para ver mais. Vamos lá, gente, cria vergonha na cara. Mostra a telemetria, o Agenespace. Faltando, estamos aí com cinco minutos quase. É bom, né, porque a Agenespace tinha que mostrar, aí separou a coifa, de acordo com o que está falando, só que isso é, essa separação da coifa que eles estão mostrando, com esse Schedule Faring Separation aí, é no tempo original e não no tempo que eles lançaram a missão, então está tudo errado, cara, está tudo errado hoje. Aí, ó, tanto que vamos lá, quer ver, ó. Vai dar, não mostrou a separação da coifa ainda, porque ela não aconteceu. Ela vai acontecer daqui a pouquinho, porque está 40 segundos atrasado. Aí, finalmente eles mostraram a telemetria, só que eles estão mostrando a telemetria, assim, aí, ó, liberou a coifa agora. Eles estão mostrando a telemetria só com o render, eles não estão mostrando os dados, que ajuda muito também a gente saber o que está acontecendo. Ai, 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 Agenespace, viu, vai, vai entender, viu, o que que vocês fazem isso, por que que vocês fazem isso. Aí, já estamos aqui na fase do, do, da queima do segundo estágio, já. É, na verdade, do terceiro, é, na verdade, é o terceiro estágio, né, que é o, depois do, do core central. E a gente vai, ah, acompanhando aqui, ah, o máximo que der. Até, ah, acabar a queima, essa queima acaba daqui a pouquinho, tá. E aí, assim, é isso que a gente queria ter visto. Foguete e eles pequenininhos, de preferência nem mostrar, que nem o pessoal do SpaceX faz. Mostra só um pouquinho, acabou. Tá, não, os caras querem ficar falando, bota o pessoal para ficar falando, mano, não quero, ninguém quer ver isso. Vamos lá, acabou a queima, acabou a queima, separou o Fregat, tá, essa foi a separação do Fregat. E aí, vai correr a queima do módulo Fregat, tá, o Fregat é o que carrega a carga mesmo, essa parte aqui. Essa, essa, esse renderzinho aqui mostra o que está acontecendo ao vivo lá. Ah, poderiam mostrar a câmera, né, ao vivo ajuda bastante também, né, mas aí, para quem já não mostrou nem o foguete antes do lançamento, aí, ah, isso agora mostra o render, mas ele perde, obrigado. Não adianta dar zoom no render, gente, a gente quer ver o foguete. Vamos lá, eles devem iniciar o Fregat já, já. E aí, a gente tem a finalização da primeira parte ali da missão, tá, não é uma missão muito dinâmica hoje, tá, gente. Como eu já tinha comentado com vocês, a previsão de queima do Fregat é até os 15 minutos e 29. Aqui, no caso, a gente está queimando o Fregat, a gente vai até uns 16 minutos, mais ou menos, tá. Porque a missão foi um pouco, ligeiramente atrasada, tá. Então, quando chegar nos seus 16 minutos ali, é quando vai acabar essa queima do Fregat, tá bom. Ou, lembrando só você aqui que o Fregat já foi lançado, tá. É, missão por enquanto está dando tudo certo. Então, a gente vai acompanhando essas queimazinhas aqui. Bom, gente, voltamos ao tempo normal. Já acabou a queima do Fregat, eu vou fazer o corte aqui do lançamento, do que a gente conseguiu fazer. Obrigadão aí pro pessoal que contribuiu aí pra gente fazer o nosso replay original. Tá, porque a gente foi bastante trollado aqui. Obrigadão mesmo, vocês são férias demais, gente. Por isso que eu sei que dá pra contar com vocês aqui. E você está assistindo esse lançamento? Deixa eu só fazer o corte aqui, gente. Pra gente conseguir ter o que botar. Ainda que vai dar pra fazer alguma coisa, gente. Achei que não ia conseguir. Valeu mesmo aí pela boa vontade. Vocês são férias demais. Vocês são muito férias. Estou só fazendo um corte aqui rapidinho. Deixa eu jogar a descrição. Eu não sei se você entende disso, mas é verdade o nível do mar é diferente nos oceanos, sim. Tem uma diferença ali até que considerável de alguns metros entre um oceano e outro. Entre o Pacífico e o Atlântico. É bizarro, tá? É bem contra intuitivo, mas é verdade. Estou só mandando o corte aqui. Chegou atrasado. O ETS chegou atrasado. É isso aí, gente. Chegou atrasado. É normal, é de Alien Space? Ah, gente. Aí dá um pouco de preguiça, assim, né? Dá preguiça. Os caras são muito ruins, cara. O Enro vai ser o último lançamento do ano. Não, o Peter. Desculpa, eu vi seu comentário antes, mas não deu pra responder. Não vai ser. O último lançamento vai ser o da Alien Space com mais uma missão só. Cidade Jardim e Notícia. Bom dia. Onde vejo a agenda de lançamento de foguete? Tem em alguns sites na internet, tá? Só dá uma procuradinha ali. Cidade Jardim e Notícia que estava ontem na transmissão do Space Today que eu vi, hein, ó. Eu vi, sei lá, hein, ó. Se eu trair, ficar assistindo aquele Sérgio Sacani lá. Aquele saco do zero, gente. Vocês sabem que eu gosto do Sacani. Estou só enchendo o saco. Lançamentos da Alien Space são sempre emocionantes. A Rosana está zoando. Que lançamento mais bagaceio, é, Christian? Foi bem zoado, cara. Esse lançamento foi bem zoado. Bem zoado mesmo, cara. Os caras, nossa, é, 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 é ridículo, cara. Fez um, fez um trabalho patético. Mano, os caras fizeram tudo errado, cara. Eles não sincronizaram o relógio para fazer o lançamento, tá? Eles não fizeram nada. Nem deu tesão isso aqui. É, então, não deu porque foi horrível, gente. Foi ruim. Tipo, a gente teve que fazer uma maluquice aqui para fingir que o lançamento aconteceu. Porque os caras fizeram... Olha, eles colocaram o cronômetro errado. Eles não mostraram o foguete. Todos os gráficos que eles mostraram estavam desatualizados. Eles fizeram uma... Estão fazendo esse blá 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 aqui. Ninguém está nem aí para isso. A transmissão da Roscosmos estava errada. E os caras querem que a gente leva. Os caras querem que a gente leva cego. Esse é o OneWeb, cara. O... O Cidade Jardim de Notícias falou que eu tenho espiões. Tenho. Tenho os meus espiões aqui, rapaz. Vocês acham que eu não sei? Que vocês estão vendo lá o Space Today? Não, pode assistir o Space Today, gente. Eu estou só zoando. Eu vou falar, vou recortar o vídeo. Eu vou falar assim... É... Canal do Space Orbit fala que o Space Today não presta. Então, eu vou fazer um corte, assim. O Christian falou que esse lançamento é para provar que nada em 2020. Deu certo. Exatamente. Está tudo errado, cara. O pior... Olha... Esse lançamento mostrou mais do que o lançamento do H2A. América... Do H2A japonês. Mas ele foi 10 vezes pior que o do H2A. O do H2A a gente viu o foguete subindo na hora certa, mais ou menos. As coisas mais ou menos aconteceram e deu ok. Deu certo. Esse aqui, gente, deu tudo errado. Os caras fizeram tudo errado. Ai... Então, eu vi aqui o pessoal comentando... Eu vi esse... A OneWeb fez uma... Eles fizeram um vídeo aqui que mostrou o Falcon Heavy, inclusive, aqui. Eu não sei por que, eu não entendi. Como esse comparou? Eles mostraram o Falcon 9 porque eles estavam falando de grandes constelações e tal. De satélites legal, bacana. Assisti a reação do Sérgio no teste desse N8. Olha só. Isso aí. Bom... Eles... Agora, gente, é o seguinte. A gente... É o seguinte. A próxima liberação de satélite, a primeira, a próxima, né? O próximo evento de liberação vai ocorrer só daqui a 1h20, tá? Isso vai ser um saco, tá? Isso vai ser insuportável para todo mundo. Eles não vão mostrar absolutamente nada que preste, tá? Então, é o seguinte. Eu posso ficar aqui mais um tempo com vocês, tá? A gente fica... Eu fico aqui por vocês mesmo, porque pelo lançamento, desculpa, não tem nada para ser visto aqui. A gente pode ficar e tal, trocar uma ideia e tudo. Se vocês quiserem, eu fico aqui. Se não, eu vou deixar a live aberta rolando para quem quiser assistir. Tá? Deixa aí e acabou. Fica retransmitindo. Porque se vocês querem uma opinião sincera, não tem nada que vocês possam acompanhar aqui que vai fazer vocês entenderem alguma coisa a mais ou o que seja realmente útil, tá? É chato ter que falar isso, mas a transmissão é ruim. É ruim. A transmissão é zoada. É, a transmissão é bem zoada mesmo. O Christian vai trabalhar, beleza. Tranquilo. Quando eu me inscrevi nesse canal, eu vim pelo Space Today porque ele não respondia mais mensagens e aí procurou outro canal. Beleza, tranquilo. Valeu, senhor. Biel, que está aqui com a gente sempre. Jota, com atraso, mas acompanhamos. É, mas por que essa falta de lançamento, falta de verba deles? É, não, gente. A Aene Space tem dinheiro. É que eles não... É assim, a Aene Space é uma empresa europeia, tá? Os europeus, eles têm um pensamento muito diferente com relação à exibição de imagens do que os americanos, tá? Então, os americanos pensam muito no show, na parada que seja bonito de ver e tal. Eles não. Então, fica essa desgraça aí que está. Então, é isso. Os americanos pensam muito mais no show e mesmo assim, eles... A SpaceX faz uma transmissão muito mais legal do que as outras, tá? Será que não vai ter nenhuma câmera para mostrar o satélite sendo solto? Eu não sei, Christian. Esse é o problema. A gente não sabe nada, cara. Os caras, além de tudo, eles não falam. Não é porque eles não querem falar e que eles não podem falar. Porque não tem problema nenhum de falar. É questão porque eles são bagunçados mesmo. Mas daí os oceanos têm diferentes níveis. Como é que se tia a altitude acima do nível do mar, se eles têm diferentes níveis? Porque tem uma coisa chamada nível médio do mar, tá? A altitude é o nível médio do mar, justamente por isso. Se eles vão passar por uma separação, o overall Fragate, com a supleta, que tem um ataque, vai se tornar um pouco mais lento. E o Fragate é um bus muito inteligente e inteligente, mas tem apenas um... Ah, Zé Carlos, que gostamos juntos, apesar dos caras sem encerrar a coisa. É, hoje foi bem caído mesmo. É, assim, eles... Ah, Solomax, rapaz, me dá uma cerveja, um anão e duas cabras, porque eu faço a transmissão maior que essa da Soyuz, exatamente. Gente, eu vou deixar a live aqui rapidinho, eu vou no banho e já volto, tá? Dez, máximo cinco minutinhos eu volto aqui, tá? Ah, eu vou deixar aqui rolando, vou até aumentar o volume para vocês ouvirem essa mulher chata falando, mas segura aí que eu já volto, tá? So, we are in what is called the LEOP, the LEOP phase, the launch and the early operation phase. ...kilometers above our heads, and their final destination is 1200 kilometers, so we have about 750 kilometers to cover. So, at the end of the LEOP phase, the electric orbit raising phase is going to start, ...this is going to take us about three months, more or less, and you cannot drive straight in space, you have to spiral up. ...and this is what's going to happen after the satellite has been fully checked and ready to be moved for their final, into the final destination. ...and so, how are we going to know what's going on in space? Well, we actually track the rocket using a network of ground stations as she flies over, and we call this telemetry. ...but the satellite also sends a signal to, or they send a signal to their ground stations once they are released, and we call this acquisition of signals. So, Maurizio, when are you expecting to, for your babies to call home? We are targeting first acquisition within two hours after liftoff, and targeting to acquire all the 36 satellites within five hours after liftoff. And this is going to be done through a network, an array of antennas. ...we have two television and telecommand stations, locations in Canada, at Inuvik, and as far about in Europe. ...and they are responsible for connecting the satellite with our satellite operations centre. So, no doubt they'll be concentrating very hard when they get to that stage. ...Vancel, let's go back to you. Once the satellites are all delivered, it's not quite finished, is it, for the Arian space teams? Yes, absolutely, Katie. So, after the last satellite separation, so the mission of the launcher, and particularly the Fregat mission will continue for a little more than one hour. So, first, a new cost phase of one-hour duration, and then a third mission of the Fregat main engine during 30 seconds for deorbiting and reentry. So, Fregat is then part in the atmosphere during its reentry, with Voxer located in the North Pacific. So, it is a very long day for things involving Voxer-Shinni and North Korea. So, thank you, yes, to those teams. They're going to have a long night all day ahead of them. But for now, our next 36 satellites are on their way to their destinations in space. We're going to close our program now. But, Maurizio, a final thought from you. It's a fantastic moment for us to be back. It's been a peculiar year for Fregat 1, and this is the best way for closing the year. Absolutely, looking forward to the next phase of the mission. Absolutely. Well, we're going to say goodbye now, but do keep watching the live video. It's showing us what's happening up there in space, and you'll be able to see all the satellites separating from the mother ship. And we will be bringing you live updates on the OneWeb platform as well. My huge thanks, of course, to everybody who's been joining me, to Maurizio. Thank you very much indeed, Maurizio, for being with us. Thank you, Katie. Thank you, everyone. And good luck with the next phase of operations. And to Stéphane Israel and Vincent Baudel at Arianespace in Paris. Vincent, thank you very much indeed for being with us. Thank you, Katie. And bye-bye, everybody. Our best wishes now to everyone who's been involved in the next phase, going to be involved in the next phase of the operations. And our thanks to you. It's been such a pleasure having you along with us for this journey. Do keep watching. I know we will be. And for now, goodbye. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. Despite the right time. Bye-bye. Bye-bye. de superchat e agora o nosso recordista também de Pix também com R$32,10, muito obrigado mesmo valeu aí pelo reconhecimento aqui, pelo Caim que a gente se deposita aqui na gente, cara, brigadão de verdade, você está ajudando aqui o Space Orbit a continuar crescendo aqui, brigadão Eteovino, salve pra você que está aqui e perdeu nada, Fernandes você não perdeu absolutamente nada, cara eu vou colocar o lançamento aqui de novo pra vocês a gente assiste o replay do replay do replay deixar aqui o replay passando pelo menos se a gente tem alguma coisa pra ver aqui dei uma conferida no canal do Sérgio, lá também teve uma transmissão do lançamento, falei, é, mas fizeram tudo errado cara, fizeram tudo errado tudo errado, cara, nossa desculpa, desculpa, eu estou pistola aqui, gente, mas na boa nossa, te catar gente, sabe, que coisa que coisa patética que fizeram sabe, pô assim eu posso, eu sou cidadão eu posso falar, tá gastando meu dinheiro à toa mas eu mas pô, pelo amor de Deus, né gente que negócio porco, né cara, o pessoal da web se eu fosse, se eu fosse o cara da OneWeb que tá contratando essa missão e tá querendo fazer com que mostre a qualidade do serviço deles ali e tal mano café e ciência também tá em live bora invadir e pedir café nossa fala que vocês vieram lá do Space Orbit ele recomendou a gente outro dia lá no canal dele lá vocês tão vendo aqui o replay do lançamento hoje foi difícil, cara hoje hoje tá complicado lembrando, você quer assistir lançamentos 24 horas por dia? você pode se inscrever lá no nosso canal no outro canal nosso aqui no Space Launch, certo? vai aparecer o link aí pra você no chat do Space Launch por favor e se inscreva lá, deixa seu like nesse momento, deixa eu até ver o que tá passando lá vamos ver o que está passando lá no Space Launch é vamos ver o que está passando lá nesse momento no Space Launch está passando é peraí opa copiei errado está passando o lançamento do Falcon 9 é isso é, do Falcon 9 com a missão CRS2 então temos o lançamento do Falcon 9 ao vivo, né passando aqui no Space Launch nesse momento pra quem quiser ver tá bom? entra lá deixa seu like aí se inscreve por favor quer ser um acionauta da Roscosmos ô Jair sério não seja da Roscosmos é muito apertado seja da NASA cara Zé Carlos Kruger indo trabalhar grande abraço valeu aí Zé Carlos valeu aí cara desculpa aí pessoal vou pedir desculpa pra todo mundo pelo que aconteceu e hoje a gente acabou tomando uma trollada de todo mundo tá deu uma consertada aqui mas valeu aí mesmo pela ajuda que vocês deram aqui Rian Fernandes da Conceição mandou 2 reais de Pix muito obrigado muito obrigado aí meu querido valeu aí pela contribuição tivemos o Denis hoje mandando 32 o Wellington falou que a chave do Pix não tá rolando no notebook deixa eu ver deixa eu tentar escanear aqui manda a chave a chave do Pix tá na descrição o Wellington tem o comando aí também tá já mandou o comando aí já daqui a pouco aparece tem Falcon 9 hoje não Luiz hoje não só amanhã foi adiado tá bom eu vi o seu comentário ali mais especial mas eu não deu pra responder o lançamento foi adiado porque eles estão fazendo checagens adicionais tá a gente tá assistindo aqui o replay desse lançamento bizarro que foi hoje os russos foram os pioneiros eu não sou muito iankienizado cara não é questão de ser iank não cara é questão de ser um lugar muito apertado cara só isso é tipo um absurdo de apertado se você for claustrofóbico você não vai conseguir ser cosmonauta já dou um spoiler aí é gente valeu imagina Luiz estamos juntos J tem um outro vídeo seu sobre esse lançamento e naquele vídeo aconteceu um pouco diferente como assim lá ficou mostrando foguete parado até decolar é porque eu fiz o corte e eu fiz o corte já no tempo certo como a gente tomou uma uma trollada aqui eu voltei no tempo e fiz um lançamento como se nunca tivesse acontecido gente tá isso aí é a mágica da edição é a mágica de pensar as coisas numa velocidade impressionante e conseguir fazer algo que pareça de verdade gente tá por isso que eu falei eu agradeci muito vocês aí que entraram na brincadeira de novo não consigo copiar a chave de idade de gás ué por que você não consegue copiar o Wellington o que que tá acontecendo se o seu banco tiver a história lá de chave escolher o tipo de chave é a chave aleatória tá o Pix do Space Orbit é uma chave aleatória não é CPF nem nada Jair Celo valeu parabéns pelo canal que é de castanhal não parar valeu valeu o Wellington falou que meu celular não seleciona deixa eu ver como você pode fazer deixa eu pensar aqui se você não se você não conseguiu escanear deixa eu ver vamos tentar deixar maior aqui já que a gente já tá tudo ó escaneia aí vamos lá vamos ver se vocês conseguem escanear peraí que eu fiz errado que ficou na frente peraí e que bom que bela groselha que eu fiz aqui pronto depois eu arrumo pronto é questão de definição tá gente o QR Code sempre tem problema de definição quanto maior você deixar a resolução maior na tela mais fácil tá é que eu não consigo deixar muito maior tá o máximo que eu consigo deixar maior é a largura desse cantinho que eu fico aqui tá e eu não posso nem deixar muito colado nas laterais na lateral da tela que senão vocês não conseguem ver também tá vamos lá eu vou diminuir aqui já deu eu vou de ajeitar aqui pra ele ficar desse tamanho aqui ó assim ele consegue deve ficar um pouquinho mais fácil de ler pra quem quiser aí depois eu vou ter que fazer um gráfico bonitinho pra esse do Pix aqui que eu fiz ele no próprio OBS aqui a live do Café de Ciência acabou mas comentei lá agradecendo por recomendar seu canal e também pediu uma xícara de café boa agora conseguiu ler o QR Code valeu Wellington eu vou deixar um pouquinho maior já deve ajudar um pouco com o tempo a gente vai melhorando gente aqui a gente não tem compromisso com o erro não valeu aí o Wellington que mudou um real e um centavo ele já não é mais da turma dos Mookianos muito bom valeu valeu meu querido valeu aí por ser membro e contribui com a gente é gente eu tô aqui dando uma enroladinha aqui ainda mas a gente fica mais uns minutinhos eu tô ficando aqui mais por vocês tá porque de verdade não tá acontecendo nada agora eles tão mostrando esse renderzinho aí e vai ser isso até uma hora e pouco de missão a gente fica mais um pouquinho aqui troca uma ideia lembrando isso aqui é uma live colaborativa vocês sempre podem mandar as suas perguntas aqui quer falar sobre o SpaceX quer falar sobre o Falcon sobre o Starship fiquem à vontade gente participem aqui mandem aqui o que vocês quiserem falar tá certo cara eu tive em outro canal que deu vontade até de banir o canal do YouTube arrancar fora como assim eu não entendi o Tesla brasileiro cara eu tive um outro eu tive em outro canal que deu vontade até de banir o canal do YouTube arrancar fora qual o canal Tesla brasileiro agora entendi o que você quis dizer explica aí pra nós o que que você o que que aconteceu é o sobre o o nosso querido o Starship ontem eu tinha comentado lá no Twitter por isso que é muito importante você você nos me acompanhar lá no Twitter eu comentei sobre o Starship falando que não tem um datas de de tentar de coisas né no no nenhum tipo de movimento lá no em Bocatica até o dia 28 de dezembro mas a SpaceX mudou esse cronograma então a partir do dia 21 eles tem datas estimadas ali de movimentação de coisas tá e aí a então o que o então a gente deve talvez ter um movimento do Starship SN9 na próxima semana não é certeza tá essas datas são só datas previstas tá então tem que ficar de olho o Tessa falou café é ciência o cara nem deu nem atenção me deu no que eu que eu tinha a dizer assim cara eu eu não vou também é falar aqui do rime também mas assim tem os canais grandes não é todo mundo que lê comentário na forma que eu leio tá é vocês que acompanham coisas há mais tempo aí no YouTube também sabem que é meio complicado ainda mais quando os canais são muito grandes e tal então fica um pouco difícil de dar é atenção pra todo mundo tá mas eu dentro do possível leio os comentários de todos que eu consigo ler se eu não leio manda de novo que uma hora eu vou ler eu faço questão de fazer um baita esforço aqui pra dar atenção pra vocês tá o senhor o senhor falou como está nosso querido amigo SN9 tá se recuperando bem ele tá tá indo gente eles colocaram uma base nova nele lá e a gente tá aguardando pra ver se vai ter movimentação dele nos próximos dias e vão trocar aquele canard de cima aquele flapzinho de cima tá estamos com 100 likes muito bom Giovano vai salve pra você seja bem-vindo ao Space Orbit isso aí gente isso aí o lançamento foi zoado tá vamos ser bem sinceros não vamos ficar aqui também dorando a pílula aqui o lançamento foi bem zoado mas aqui a gente tem vocês pra ajudar aqui a fazer um lançamento mais legal é porque se depender da Arianespace Jesus do céu que tragédia que tragédia a transmissão vai ficar ao vivo aqui durante algum tempo tá assim a transmissão da Arianespace tá então eu tô falando aqui que não viu o lançamento eu vou botar aqui de novo o lançamento já que ele não tem pra ficar mostrando esse render também o tempo todo a gente coloca aqui deixa aí a Rafael Garcia bom dia um ótimo trabalho tô falando da agência espacial brasileira boa Rafael Garcia tem internet aí rapaz isso aí que bom que tem mas se é o que se é tempo pra EBE conta pra nós Wellington Albuquerque eu só não entendo porque os russos também lançam da Arianespace que só lançavam de Baikonur é que eles tem um acordo ali tá entre a a ESA e a Roscosmos pra fazer esses lançamentos dos sóios então qual que é a ideia a Rússia se precisar pode fazer lançamentos pode fazer lançamentos da da Rússia a Arianespace pode fazer lançamentos da Rússia utilizando sóios e a Rússia pode fazer lançamentos ali da Guiana francesa se precisar tá temos aqui Rafael Garcia trabalha na EBE como assim tem internet não eu acho que é azuleiro que a gente fala que eu sei que você provavelmente não trabalha em Alcântara mas que a EBE não é só em Alcântara que a gente Alcântara fala pessoal de Alcântara falou que não tem internet então a gente fica zoando mas cara se você trabalhar na EBE mesmo por favor me passa um informativo sobre as próximas missões que vai ter da EBE porque eu não consigo eles peçam para eles me passarem essas informações eles não passam tá então se você puder me mandar o contato de alguém da Impaíncia eu agradeço bastante temos aqui o Tesla brasileiro você concorda comigo que se as pessoas aprendem a olhar para a luz da cozinha dentro de casa apresentar eletromagnetismo com as bobinas de cobre eles vão ter energia gratuita não cara não existe infelizmente não existe isso o Wellington falou cosmódomo de Baikonur é o famoso cosmódomo de Baikonur Gilvan esse lançamento foi para aqui mesmo cheguei agora a pouco esse lançamento foi para colocar cerca de 36 satélites cerca não são 36 satélites de internet de alta velocidade em órbita baixa essa missão vai durar cerca de 4 horas então a gente vai deixar aqui só passar um pouco do replay para vocês porque a próxima liberação vai acontecer cerca de 1 hora e 13 depois da missão é muito tempo para frente então a missão acaba em 3 horas e 51 que é a última separação de satélite é muito longe é muito 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 longe a gente está aqui mais para ficar com vocês para trocar uma ideia do que qualquer coisa 4 horas temos aqui vai ser que horário o lançamento do Falcon 9 só amanhã Rafael Tomazini amanhã às 11 horas da manhã o lançamento foi adiado hoje por causa de veificações adicionais que a Switch precisava fazer certo Rosa Elizabeth ai perdi o lançamento ao vivo estou aqui no replay boa Rosa bom importante que você está aqui conosco Leandro Vital isso que eu queria saber a EB está fazendo atualmente eu perguntei aqui a Samuel bom dia o que aconteceu com o lançamento tudo certo só foi uma porcaria a transmissão Samuel só você entrar no site do governo que tem algumas informações eu não posso ter informações internas mas a gente não quer informações internas Rafael a gente quer informações públicas informações de imprensa um relatório um pesquite alguma coisa da agência espacial brasileira para saber o que está acontecendo inclusive para informar aqui informar aqui já que tem muita gente que critica o programa espacial brasileiro a gente também quer saber o que está acontecendo entendeu o Denis falou nós também perdemos é então a gente deu tudo errado aqui deu tudo errado na transmissão da Roscosmos deu errado na transmissão da Aene Space deu errado tudo porcaria só não foi ruim porque vocês estão aqui só não foi uma tragédia porque vocês estavam aqui vocês tornavam isso tudo muito mais divertido porque pelo lançamento em si foi uma lástima por isso que eu peço aí para vocês por favor deixem o like se inscrevam no canal e cliquem no sininho você está assistindo o lançamento aqui do Soyuz lançando a missão OneWeb no Space Orbit quer ajudar a gente manda um pix ali a partir de qualquer valor certo manda um super chat ou torne-se mesmo por apenas R$2,99 ao mês vamos lá aqui o Rafael Garcia hoje eu posso dizer que no início do ano vai ter uma consulta pública sobre novos regulamentos tá mas eu quero saber Rafael sobre lançamentos o que vai ter de lançamento nos próximos dois anos é isso que eu quero saber eu não quero saber coisas muito específicas eu quero saber que foguetes a AEB tá trabalhando quais são os objetivos desses foguetes e quando são as previsões de lançamento ou de testes e se esses testes vão ser transmitidos ou não vão ser transmitidos e algo do gênero é isso que eu quero saber quem está produzindo e tudo mais essas informações são informações que eu entro no site da NASA e descubro eu entro no site da SpaceX e descubro um monte de coisa eu tenho o contato de todas as empresas de satélite de lançadores de foguete desculpa eu consigo falar com o CEO da ULA eu tenho o contato de imprensa do departamento de comunicações da ULA e eles me respondem o pessoal da Firefly me responde o pessoal de um monte de empresa me responde e a AEB não me responde entendeu a AEB é uma empresa muito mais ocupada do que todas essas a ponto de não poder responder a gente que está querendo falar bem do que é feito no Brasil entendeu é isso é isso cara só estou querendo fazer o trabalho aqui de imprensa de trazer informações sobre o trabalho de vocês inclusive para desmistificar muita coisa entendeu o Rafael Garcia falou que vai tentar conseguir o contato do pessoal da comunicação beleza Rafael depois me segue lá no Twitter que aí a gente troca uma DM lá aí você me passa tá bom eu tenho bastante interesse de verdade mesmo eu quero ajudar a divulgar meu trabalho aqui é divulgação entendeu só que se eu não tenho informação eu não posso divulgar entendeu o Soyuz parece um foguete soviético na verdade o Soyuz é um foguete soviético tá gente a única diferença é que ele não é mais soviético ele é da Rússia mas ele é projeto soviético tá e é isso eles estão mostrando esse renderzinho aqui agora eles estão mostrando aí uma perspectiva de onde está passando tá ele está passando ali na América passou ali sobre a América do Sul ali já mas assim não vai dar pra ver gente tá durante o dia a gente não vai conseguir ver mas não tem problema essa órbita ele está fazendo uma órbita polar e essa órbita ela vai vai sendo alterada pra lançar esses satélites em diferentes posições tá então vai ter várias micro queimas dessa do OneWeb é depois sabe o que é uma coisa interessante descem a lenha no Space Warp no Space Warp desculpa no Space X e no Elon Musk por causa do Starlink só que tem o ah por causa dos astrônomos e não sei o que não sei o que lá só que os satélites da OneWeb eles vão ter cerca de 640 satélites 648 a Cooper quer fazer a mesma coisa de lançar 3 mil satélites mas o problema é o Elon Musk entendeu é sempre assim Almir Feliz Natal tudo de bom valeu Almir salve salve pra você Feliz Natal valeu cara pela presença os russos não os russos conseguiram lançar o Enroll é usa não não entendi Rosa não entendi aqui temos outro comentário Wellington Albuquerque que nosso querido membro o Brasil tá lascado no quesito espaço se eu tivesse grana e não investir aqui pois os embargos e burocracias são exorbitantes é isso é um problema gente assim eu sou super a favor de iniciativas privadas né mas tudo nessa área de foguete é muito caro né a mão de obra é muito cara é muito especializada o pessoal que faz isso é muito formação muito boa e tudo é muito complexo e muita tecnologia a gente não tem assim pra você gerar um foguete do zero num projeto que tenha dinheiro garantido seria não menos ali do que os seus cem 200 milhões de reais tá não dólares pra fazer um negócio bem basicão e muito bem gerenciado tá então imagina como é fácil é difícil se você não tem nem verbo essas coisas porque não é toda empresa que vai ter nenhuma empresa que vai ter isso de verbo pra colocar num foguete senhor senhor biel pedro o que você acha de contratarmos a fara pra não ser o nosso informante o tesla brasileiro que bom que você conhece o sistema burocrático é muito burocrático infelizmente aqui tudo é muito complicado no brasil gente do ponto de vista de burocracia tá não vou nem falar de outros pontos que a gente abre um leque gigante de coisas mas você pra fazer testes essas coisas de foguete você precisa de autorização do exército precisa de autorização de não sei quem e precisa da autorização da ANAC e tudo isso leva um tempo que assim se vamos supor a SpaceX precisa lançar hoje aí eles vão lá e vamos supor que eles iam lançar hoje e amanhã eles não tem uma previsão de lançamento vai atrasar se a SpaceX entrar com o pedido eles passaram pouco tempo depois assim sabe eles entram com o pedido hoje e é aprovado logo aqui eu sempre falo que acontece que o cara pega o papel na mão e joga na mesa lá e vai tomar café sabe ninguém tá nem aí então infelizmente isso entra na conta tá da do custo pra fazer as coisas é é uma pena tá eu torço muito pra que a gente consiga trabalhar nessa área eu vou repetir um negócio que eu já falei 5 mil vezes aqui mas é bom que vocês absorvam isso é e absorvam pra catequizar as outras pessoas lançamentos de foguete geram empregos tá geram muito emprego a SpaceX tem 8 mil funcionários a ULA tem mais do que isso a NASA emprega indiretamente pessoas nos Estados Unidos inteiros em todos os estados americanos tem coisas da NASA sendo produzidas seja parte de sonda seja parte de foguete que pra algum dos foguetes que são contratados pela NASA tá então isso gera muito emprego gera emprego que paga bem e geralmente leva desenvolvimento pra áreas que não são desenvolvidas por exemplo a SpaceX tem duas instalações no Texas e a é duas instalações no Texas a a a Blue Origin também tem instalação no Texas e tem mais instalações de outras empresas no Texas ou seja o Texas não é um estado ele é um estado com desenvolvimento não tão bom nos Estados Unidos quanto outros por exemplo quanto os estados da Costa Leste mas isso traz dinheiro pra regiões que são muito desabitadas desabitadas assim que são pouco desenvolvidas então traz muita grana então ajuda a melhorar a economia local e essas pessoas que trabalham ali nessa fábrica de construir foguete ali na fábrica da SPCX que seja ali em Hawthorne Califórnia por exemplo que é uma região ali mais industrial essas pessoas comem essas pessoas moram essas pessoas abastecem o carro sabe essas pessoas fazem compras compram televisão compram geladeira sabe compram roupa então isso traz dinheiro traz dinheiro pra região entendeu no começo eu achei que a Bolsonaro ia ter mudança na questão do desenvolvimento espacial mas nada aconteceu é então na verdade é o que o que é complicado ali não falando sobre política mas só falando sobre mudança de governo ali na época do Temer foi posto esse acordo de salvaguardas pra liberação de pra liberação de ali da base de Alcântara na verdade não é a base de Alcântara diretamente mas pra lançamento de outras empresas desde que mantendo a soberania nacional e tal isso foi ali costurado no governo Temer foi assinado ali no governo Bolsonaro e até aí tudo bem fazendo só esse esse ajuste pra deixar bem claro e aí só que esse acordo de salvaguarda ele é bom ele é bacana eu acho que ele é bom mas o problema é a viabilidade comercial dele a SpaceX não vai lançar aqui no Brasil a SpaceX não vai lançar o LA não vai lançar a Rocket Lab não vai lançar o que pode acontecer de lançar são empresas menores que estão começando e não tem um pad de lançamento e aí eles vão lá e pegam um lugar como o Brasil pra lançar aqui pra lançar microsatélites é bem interessante por isso que eu acho que o Brasil deveria investir nessa área de microsatélites nos comentários aqui todos querem ver se a roda está certa aí não vai desviar não vai desviar não está indo tudo certinho aqui o Rosa concordo com você meu amigo veja por exemplo meu projeto depende da aprovação da CPFL e da Petrobras ficamos nessa expectativa isso aí a modelo de inspiração dele é o Nikola Tesla Nikola Tesla fez muita coisa tudo que a gente conhece hoje como rede de transmissão foi baseado no que o Tesla fez Rony Rodrigues adoro seu canal muito obrigado pelo conteúdo continuo assim obrigado meu querido valeu Rony pela presença aqui tem um projeto de fazer ele vai subir 5km vai demorar muito até lá é complicado mas dá pra fazer eu queria muito poder ter uma empresa de foguete lançar fabricar foguete mas como você vai conseguir dinheiro pra isso ainda mais num país miserável como o nosso infelizmente num país que tem muita dificuldade de um monte de coisa como você vai convencer alguém investir nisso não consegue investir nem no básico que a educação vai conseguir investir em foguete sabe que não passa nem essas coisas que tem que passar é isso que eu quero dizer você está acompanhando aqui esse lançamento no Space Orbit certo estamos aqui nessa nesse pós-missão aqui vai ter lançamento liberação de satélite logo menos tá Pedro acha que eu vou poder daqui uns 15 anos lançar foguetes independentes não sei tem que perguntar pro moço sair da AEB que está aqui com a gente porque eu não tenho a menor ideia eu não tenho nada nenhuma informação que eu possa dar pra vocês com relação a isso certo o que é S2 fixa do Wing Aircraft cara é uma aeronave de asa fixa na verdade todo avião tem asa fixa mas a asa rotativa é o que são os são os helicópteros bom pessoal vamos fechar por aqui hoje eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa live valeu aí pela ajuda gente pela pela acompanhação aí pelos problemas que ocorreram por causa do da Roscosmos e também da Arianespace a gente vai se encontrar amanhã no lançamento do Falcon 9 foi bacana que atrasou porque aí eu posso transmitir eu não ia conseguir transmitir pra vocês se não fosse esse atraso então não se esqueça deixa seu like se inscreva no canal e clique no sininho quer ajudar a gente mande um super chat mande aí um um pix pra gente a partir de um centavinho aí pode contribuir com qualquer coisa que você já está ajudando pra caramba e considera se tornar membro por 2,99 ao mês tem vários planos ali desde o plano Electrum o plano Falcon 9 Falcon Heavy Starship Saturno 5 fica ali ao seu critério ajudar a gente como você puder tá bom então um beijo no coração de vocês até mais tchau